Eu que estou de maracatu É samba de preto É samba de preto Mas, mas, mas que nada Samba de um beijo e tanto legal Você não vai querer E o cheiro final A sua alma de novo Aria da eu Oba, oba, oba Aria da eu Oba, oba, oba O mais que nada Samba de preto Eu te quero passar Samba de maracatu Porque eu quero pra samba Mas sei a ser samba Eu estou de uma vez pra tu Samba de preto, meu Samba de preto, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Você não vai aqui E eu chego no final Dos Cante Oh, ai amaiu Oh, ba, o ba, o ba Oh, ai amaiu Oh, ba, o ba Um, mais um, mais um, mais um, mais um Um, mais um, mais um Maria Oh, wow Wow, wow, wow Oh, wow, wow